Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi Note 10, então, bora pro vídeo. O Note 10 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android na sua versão 10. Vale lembrar que o link dele com preço atualizado e todas as informações como frete, prazo, enfim, tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Sua tela possui 6.47 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 398. No seu processador estamos falando de um Snapdragon 730G fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 2 núcleos de 2.2 GHz, 6 núcleos de 1.8. A GPU é a Adreno 618. Na parte de câmeras nós temos um conjunto Samsung tanto terrazeira quanto frontal, e por falar em traseira, na traseira nós temos 5 câmeras, uma de 108 megapixels, uma de 20, 5, 12 e a última macro de 2 megapixels. Na frontal possui 32 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 4K 30fps. E aí possui 6, 8 ou 12 GB de RAM do tipo LPDDR4X de uma frequência de 1866 MHz. Memória interna, você tem opções 64, 128 ou 256. E não é possível expandir a memória por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade nós temos dual chip, ou seja, você pode colocar dois chips, já que esse celular não tem opção de cartão, nós não temos aqui a barra híbrida. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGNA 100, 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Galideu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o sensor biométrico, mas nesse caso ele é na tela. Sua bateria possui 5.260 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, em entrada de energia de 10V e 3A, possui carregamento rápido e não é removível. Seu design conta com botões rituais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores verde, preto e branco e um peso de 208 gramas. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor e tá aí na casa dos R$ 2.500 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, primeira coisa, se você tá procurando qualquer outro celular brasileiro focado em câmera, eu recomendo fortemente que você veja um review da câmera desse celular, porque essa câmera que colocaram é insana. O número assusta tem 108 megapixels numa câmera só, mas o funcionamento dela é bem interessante. Ela tira 4 fotos ao mesmo tempo e junta as 4 fotos para aumentar a nitidez da foto. Ou você pode tirar uma foto de 108 megapixels e capturar muita informação na tela. Fora o zoom óptico, enfim. Isso pra quem gosta de câmera é uma coisa fenomenal, cara. Memória RAM, bem, nessa versão de R$ 2.500 a gente tá falando de 6GB de RAM com 128GB de armazenamento interno. Então assim, é memória RAM o bastante pra você poder jogar, ficar o dia inteiro entre aplicativos. Enfim, sem esquentar a cabeça com memória RAM. Bateria, o que mais impressionou foi um celular de 5 câmeras com menos de 1cm de espessura. Ter 5.260A de bateria. Isso é muita coisa, cara. Porque é um celular bem fino, é um celular leve e é um celular com 5 câmeras. E colocar uma bateria tão grande assim. Bem, aqui nós temos também biometria na tela. Quem é que não gostaria de desbloquear o celular apertando a tela e não um sensor atraso na lateral dele? Aqui você tem, funciona muito bem. A tela que a gente tá falando de uma tela Full HD, com AMOLED, Google Glass, quase 7 polegadas. É uma tela bastante nítida. Principalmente pra você poder ver as fotos que o celular tira com bastante clareza. Perceber bem os detalhes das fotos. O único contra que eu achei aqui, mas eu acho que não teve muito jeito por conta das câmeras, é colocar um 730G. O 730G, ele é uma versão entre aspas, gaming, com clock melhorado, você usar em jogos. Mas assim, é um 730G, que é um não mesmo melhorado. Ele não chega num 855, 845G. Mas eu entendo que se eles colocassem o processador, o celular ia ficar muito caro. Eu acho que com o 855 aí, o celular ia passar dos 3.200 reais. Mas enfim, no final, quem decide é você. Você compara o Charme Mi Note 10? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho